E está a decorrer na Cidade da Praia o primeiro Congresso de Medicina Legal e Ciências Forenses. O evento, que decorre durante dois dias, tem como propósito proporcionar um fórum para profissionais, pesquisadores e estudantes discutirem e compartilharem conhecimentos e desafios nesta área. Para a Ministra da Justiça, o evento representa o compromisso do governo para a causa da justiça e levar ao conhecimento da população a importância do Instituto Nacional da Medicina Legal e Ciências Forenses. O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses é uma instituição nova prestes a completar um ano de existência e é com o propósito de fortalecer a sua rede de cooperação que está a realizar o primeiro Congresso de Medicina Legal e Ciências Forenses para, junto dos parceiros e especialistas, debater, analisar e identificar os desafios neste campo que é interdisciplinar. Teremos a oportunidade única de explorar tópicos de extrema importância, das inovações tecnológicas, as investigações forenteses, os desafios éticos e legais que enfrentamos na nossa prática diária. Como agenda abrangente de oradores de renome, temos a certeza que este Congresso abrirá novos horizontes e inspirará avanços significativos na área de Medicina Legal e Ciências Forenses. Enfrentamos desafios contínuos, como a rápida evolução da tecnologia e a crescente sofisticação dos crimes. Este Congresso vai ser uma oportunidade para discutirmos estes desafios, explorarmos as inovações emergentes que podem aprimorar nossas práticas e abordagens. A ministra da Justiça, que presidiu a abertura do Fórum, realçou que com eventos do tipo é possível levar ao conhecimento do público a existência da instituição e a sua importância para a justiça e segurança. A razão pela qual estamos a fazer este Congresso, realizar este Congresso em Cabo Verde, é um debate sobre a Medicina Legal, mas também dar visibilidade à Medicina Legal em Cabo Verde. As pessoas precisam entender para que o Instituto de Medicina Legal. E nada melhor que este Congresso, para que todos os operadores aqui que vão hoje e amanhã participar neste Congresso possam inteirar-se melhor, ver os desafios que nós temos, porque ainda estamos numa fase inicial de implementação do Instituto. Como sabem, o Instituto entrou em funcionamento no ano passado, ainda há um percurso a fazer-se. Estamos neste momento em obras no Campos de Justiça, haverá um espaço só para o Instituto de Medicina Legal, onde vamos poder ter vários departamentos que vão poder operar em condições, com equipamentos laboratoriais, pessoas especialistas em vários domínios, vão poder garantir o bom funcionamento do Instituto. Joana Rosa avançou que o Governo está a trabalhar para a expansão do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, isto é, criar gabinetes nas ilhas, e que para isso há médicos a receber formação no Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portugal. Há um desafio em relação à instalação dos gabinetes médicos legais nas ilhas. Estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde, porque também temos um grupo de especialistas em formação, com o Instituto de Medicina Legal de Portugal, esses especialistas estão espalhados pelas várias ilhas, vão poder assessorar ou então contribuir e dar o seu contributo para que o Instituto possa ter sucessos e também visibilidade. Na sequência do primeiro Congresso Internacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, será realizada a sétima reunião da Rede de Serviços Médico-Legais de Forenses dos países de língua portuguesa, que tem como presidente Ineida Cabral Sena, atual presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Cabo Verde.